Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês um caso muito triste. Um cantor de pisadinha que é bastante conhecido aí na Avenida Paulista, em São Paulo, acabou sumindo. E o motivo é um mistério até esse exato momento. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Luan Saraiva, que se chama Golzinho Quadrado. Luan, quando foi fazer essa música aí, ele pensou que aquela época lá de 2011, 2012, 2013 poderia voltar. E parece que está voltando novamente, viu? Porque o feedback das pessoas sobre essa música estão sendo muito positivos. Eu resolvi mostrar um trechinho aqui pra vocês. Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho de Luan Saraiva, que se chama Golzinho Quadrado. Ela está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe aqui no YouTube, vale muito a pena conferir. Eu mesmo particularmente gostei demais, uma música alta astral. E Luan Saraiva, ele está bastante conhecido na Bahia e em alguns lugares de Minas Gerais. Vale muito a pena, beleza? Pois é rapaziada, e como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de um caso pra lá de misterioso que aconteceu aqui dentro de São Paulo. Esse caso passou no dia de ontem no Cidade Alerta e vem tomando grandes repercussões. O que aconteceu com a Alemão da Pisadinha? Pois é rapaziada, pra vocês que não conhecem, a Alemão da Pisadinha é esse cara que eu estou deixando aqui do lado. Ele é bastante conhecido aqui dentro de São Paulo e em alguns lugares, mais precisamente na Avenida Paulista. Isso porque ele é um artista de rua e quando ele canta na Avenida Paulista aos domingos, ele para ali centenas de pessoas. A Alemão da Pisadinha, pra vocês que não sabem, ele é da cidade de Barro, no Ceará. E veio pra São Paulo pra tentar uma vida na música, não só ele, como diversos outros artistas. E aqui dentro de São Paulo, ele divide o sonho da música, trabalhando de ajudante de pedreiro. E só aos finais de semana é que ele faz show. E nesse último fim de semana, uma coisa aconteceu que deixou diversas pessoas preocupadas. Isso porque, na sexta-feira, a Alemão saiu de casa falando que ia até a casa da sua irmã em Jandira. Porém, quando os familiares ali foram dar por fé, a Alemão nem chegou na casa de sua irmã. E nem muito menos compareceu a um show que iria acontecer na Avenida Paulista no dia de domingo. Foi aí que diversas pessoas ficaram preocupadas, querendo saber o que é que aconteceu com a Alemão. O seu irmão deu entrevista ao Cidade Alerta e acabou revelando o que? Na noite, na madrugada da segunda-feira, mais precisamente lá por volta da 1h da manhã, ele recebeu uma mensagem de alguém com um telefone ali de Alemão falando que ele tinha tomado cerca de 2 mil reais emprestado e também tinha pegado duas TVs. Porém, o mistério é, porque segundo o André, que é o irmão de Alemão, ele acabou falando ali que é alemão, ele não sabe ler, cara. Então, assim, é uma questão muito complicada. Eu resolvi mostrar pra vocês um trechinho do áudio aí da reportagem que saiu lá no Cidade Alerta só pra vocês entenderem mais ou menos o que realmente é que vem acontecendo. Eu não vou deixar o vídeo em si por causa dos direitos autorais. Enfim, veja um trechinho. A gente sabe que o nosso povo é um povo que luta bastante e precisa sobreviver também com a história de Alemão da Pisadinha. Pois é, ele que saiu lá de Barro, no Ceará, e veio tentar a vida aqui em São Paulo, realizar o seu grande sonho que é ser reconhecido pelo seu talento, pela música, pela alegria que ele proporciona pra todo mundo. E ele veio pra cá, que ele trouxe o irmão também, que canta com ele, e começaram, ó, irmão, bora continuar aqui a nossa caminhada, porque aqui a coisa vai acontecer. Não aconteceu de imediato de ser reconhecido pela música, e eles tiveram que aí tentar sobreviver aqui na grande São Paulo. E aí começou a trabalhar como auxiliar de pedreiro, ajudante de pedreiro, né? A gente sabe que o nosso povo é um povo que luta bastante e precisa sobreviver. Começaram de segunda a sábado, eles trabalhavam como ajudante de pedreiro. Quando chegou, quando chega aos domingos, né? Ele vem pra cá, pra Avenida Paulista, de onde nós falamos ao vivo. Porque como você bem contou, Bate, a Avenida Paulista, dia de semana, é esse movimento intenso aqui de trânsito, né? De carros. Mas aos domingos, ela fica fechada exatamente pra dar oportunidade pra todo mundo que tem um talento, seja pra um artesanato, seja pra mostrar uma pintura, um quadro, e também pra outras coisas, pra poder aproveitar aqui essa oportunidade. E assim aconteceu com o alemão da pisadinha junto com o irmão dele, o André, que já tá aqui do meu lado. Às domingos, eles vêm pra cá pra poder cantar e mostrar do talento. Isso acontece sempre, né, André? André, boa noite pra você. Já tá emocionado? Mas eu vou pedir que você segure um pouquinho essa emoção pra trazer um pouco mais de detalhes sobre essa história. Todo domingo, você tá aqui com o seu irmão, mas infelizmente, depois do último fim de semana, isso não tem acontecido, porque simplesmente o alemão da pisadinha desapareceu. Boa noite. É, boa noite. Tudo bem. É, a gente marcou o show, eu e a menina e ele, a Renata Tardone, no domingo passado, aí ele pegou e desapareceu, entendeu? Aí a gente ligou, já fez boletim de ocorrência, já fez várias coisas, e nada de ver ele, né? Aí mandaram aquela mensagem pra mim, misteriosa lá, que vocês leram aí, pedindo dinheiro, dizendo que duas televisão e dois mil reais que ele tinha pegado. Eu sei que é tudo balera, né? Porque a polícia já verificou tudo, falaram que é golpe, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu explicar pra você de casa rapidamente, gente, a gente sabe que a gente tá com, né, com muitas informações aqui, só pra você de casa entender. O João, ele é irmão do alemão da pisadinha. Todo domingo ele vem fazer show aqui. No último final de semana, na sexta-feira, o alemão saiu dizendo que é pra casa da irmã deles, que fica em Jandira. Ele não chegou na casa da irmã e também ele não apareceu num show que já estava programado pra o domingo. E aí começou o desespero, começou toda a agonia da família procurar. A partir daí, ele recebeu, o irmão recebeu uma mensagem do celular de alemão. Na segunda-feira, uma hora da manhã. Foi na segunda-feira, uma hora da manhã. O que que tinha nessa mensagem? O cara falava assim, você é responsável pelo alemão da pisadinha? Eu falei, sou, sou irmão dele. Então, ele passou aqui, pegou duas TVs, pegou duas TVs de dois mil reais emprestado e sumiu e desapareceu. E ele tá em débito comigo. Só que tem um detalhe importante, o alemão da pisadinha, ele não sabe ler e não sabe escrever. Ele só se comunicava com o irmão através de áudio. E essa mensagem, André, como foi essa mensagem, foi escrita? Do celular dele. E ele não sabe ler e não sabe escrever. Ele só se comunica com áudio. A mensagem foi por áudio? Não, foi por letras. E ele não sabe ler. É umas letras bonitas, de quem sabe ler mesmo bem. E ele não sabe nem ler, nem escrever. É isso. E é uma situação complicada, viu, Bate? Porque a partir desse momento... Pois é, rapaziada, como vocês puderam observar aí, esse caso muito misterioso que aconteceu aí com o alemão da pisadinha. Como vocês também acompanharam ali, irmão, falando que já foi no ML, graças a Deus, não encontraram, e graças a Deus, né, velho? Porque quando encontra, nem me ele, pelo amor de Deus. Enfim, rapaziada, é esse caso aí. Eu espero que encontre logo o alemão. E, poxa, Deus queira que ele esteja perdido aí em algum lugar. Porque como o cara não sabe ler, é muito complicado, né, velho? Mas, enfim, rapaziada, é isso foi o vídeo de hoje aí, falando esse caso pra vocês. Muito obrigado, sendo assim, até aqui. Eu espero você no próximo abraço. E até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.